Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Livro dos Salmos Salmo 1 Como Deus deve gostar de você! Você não aparece no bar do pecado, você não anda espreita no beco sem saída, você não frequenta a escola dos desbocados, pelo contrário, você vibra com a palavra do Eterno, você rumina as escrituras dia e noite, você é como uma árvore replantada no Éden, dando frutos novos a cada mês, que nunca perde suas folhas e que está sempre florescendo. Você não é, de jeito nenhum, como os perversos, que não passam de poeira ao vento. Sem defesa nos tribunais, são companhia imprópria para as pessoas inocentes. O Eterno traça o caminho que você escolhe, mas o caminho que eles escolhem é uma pista escorregadia. Salmo 2 Nações, por que todo esse alvoroço? Povos, por que todas essas artimanhas? Líderes mundiais perseguem a supremacia política, demagogos e representantes se reúnem para discussões de cúpula. Os que negam o Eterno e se opõem ao Messias dizem, Vamos nos libertar de Deus? Vamos nos livrar do Messias? Sentado no seu trono nos céus, o Eterno ri. Primeiro ele se diverte com a presunção deles. Depois se refaz e fica zangado. Furioso, ordena que se calem. Será que vocês não sabem que existe um rei em Sião? Um banquete de coroação está preparado para ele no Monte Santo. Contarei a vocês o que o Eterno disse a seguir. Ele disse, Você é meu filho, e hoje é o dia do seu nascimento. O que você quer de presente? É só pedir. Nações? Continentes? É só dizer. E todos eles dançarão para você. Ou se quiser, poderá jogá-los fora com o lixo de amanhã. Portanto, reis amotinados, usem a cabeça. Juízes arrogantes, aprendam a lição. Adorem o Eterno com respeito. Celebrem com tremor reverente. Beijem o Messias. A vida de vocês está em perigo. Vocês sabem disso. A ira dele está prestes a explodir. Mas se vocês buscarem Deus, não se arrependerão. Salmo 3 Ó Eterno, vê quantos inimigos brotam como erva daninha. Um enxame deles me cerca, gritando insultos. Nenhuma ajuda de Deus vem para Ele. Mas tu, ó Eterno, me proteges por todos os lados. Firmas os meus pés, ergues minha cabeça. Com todas as minhas forças, eu grito ao Eterno por socorro. E sua resposta troveja no Monte Santo. Eu me deito e durmo. Depois, levanto-me, descansado e confiante. Não sinto medo diante dos milhares que me hostilizam. Que me atacam de todos os lados. Levanta-te, ó Eterno. Ajuda-me, meu Deus. Bate no rosto dessa gente. Primeiro numa face, depois na outra. Acerta bem nos dentes deles. A ajuda certa vem do Eterno. Sua bênção cobre seu povo. Salmo 4 Quando eu chamar, responde-me. Deus, fica do meu lado. Quando eu estive em dificuldade, tu me acolheste. Agora que estou encrencado de novo, atende-me. Ouve-me. Ó escória da humanidade, até quando vou aguentar suas asneiras? Por quanto tempo vão correr atrás de mentiras? Por quanto tempo vão correr atrás da ilusão? Vejam isto. Vejam o que é ser escolhido pelo Eterno. Ele me ouve no instante em que chamo por Ele. Reclamem se quiserem, mas sem agressões. Calem a boca e deixem o coração falar. Apresentem seu caso diante de Deus e aguardem a decisão dEle. Porque estão todos sempre querendo mais, mais, mais. Dizem, mais, mais. Deus, Deus me dá além da conta. Alegria sem igual num dia comum. mais do que eles conseguem nos seus surtos consumistas. No fim do dia, estou pronto para o sono profundo. Porque Tu, ó Eterno, puseste minha vida em ordem. Salmo 5 Ouve, ó Eterno, por favor, presta atenção. Podes entender essas coisas desconexas, meus gemidos e gritos? Deus, meu Rei, preciso da Tua ajuda. Todas as manhãs, Tu me ouvirás repetindo isso. Todas as manhãs, deposito os cacos da minha vida sobre Teu altar, esperando que desça fogo do céu. Tu não convives com o perverso, nem convidas o mal para ser Teu hóspede. O arrogante tropeça diante de Ti. Balanças a cabeça em desagravo ao malfeitor. O Eterno destrói o mentiroso. O sanguinário e o falso Te enojam. E aqui estou. Eu, Teu convidado. Não consigo acreditar. Entrei na Tua casa e aqui estou, de joelhos no Teu santuário, aguardando Tua orientação para atravessar seguro as linhas inimigas. Toda a palavra que pronunciam é um campo minado. Os pulmões exalam um gás venenoso. A garganta é uma sepultura aberta. A língua escorregadia como uma ladeira enlameada. Declara aos culpados, ó Deus, que a sabedoria deles os arruine. chuta-os para fora. Eles já tiveram sua chance. Mas Tu nos darás as boas-vindas de braços abertos quando corrermos para Ti em busca de abrigo. Que a festa dure a noite inteira. Monta a guarda durante a celebração. Tens fama, ó Eterno, de acolher os que Te buscam. Fazes da nossa satisfação um enfeite. Salmo 6 Ó Eterno, para de gritar comigo. Não me ponhas mais de castigo. Trata-me bem desta vez, pois estou carente de afeto. Não vês que estou coberto de hematomas, pancadas que doem no corpo e na alma? Ó Eterno, Quanto tempo ainda falta para que me deis uma folga? Aparta e acaba de vez com esta briga, ó Eterno. Se me amas de fato, então me tira daqui. Que valor vou ter para Ti se eu estiver morto? Não poderei cantar em Teu louvor se estiver numa sepultura. Estou cansado de tudo isso. Muito cansado. Minha cama está inundada há quarenta dias e quarenta noites, no dilúvio das minhas lágrimas. Meu colchão está encharcado, ensopado de lágrimas. As órbitas dos meus olhos são buracos negros, quase cego. Vou piscando e tateando. Caiam fora, gente perversa. Finalmente, o Eterno ouviu meus soluços. Meus pedidos foram atendidos. Minhas orações foram respondidas. acovardados, meus inimigos desaparecem. Vendo que a desgraça caía sobre eles, viraram as costas e fugiram. Salmo 7 Oh, Eterno! Oh, Deus! Corro para Ti a fim de salvar a pele. A perseguição é implacável. Se me alcançarem, será meu fim. Serei despedaçado por inimigos ferozes como leões, arrastado para o mato e deixado ali, abandonado e esquecido. Oh, Eterno! Se fiz aquilo de que me acusam, se traí meus amigos, se estraçalhei meus inimigos, se minhas mãos estão assim tão sujas, que eles me alcancem e me pisoteiem, que me deixem grudado no chão. Levanta-te, Oh, Eterno! Mostra a Tua ira santa contra essa gente furiosa. Desperta, Oh, Deus! Meus acusadores lotaram o tribunal. Chegou a hora do julgamento. Assenta-te na cadeira de juiz. Apanha o martelo e anula as falsas acusações contra mim. Estou pronto. Confio no Teu veredito. Inocente. Encerro o caso do mal no mundo, Oh, Eterno! Mas a nós declara a Tua justiça. Tu nos preparas para a vida. Sondas nossos pontos fracos. Aparas nossas arestas. E eu me sinto tão preparado, tão seguro. Fui corrigido e guiado na retidão. Deus, em solene honra, faz o que é certo. Mas Seus nervos estão à flor da pele. Ninguém consegue passar ileso por Ele. Deus já está agindo. A espada já foi afiada no amolador. O arco foi entesado. A flecha está em posição. Armas letais à mão. Cada flecha é um dardo flamejante. Vejam aquela pessoa. Ela teve relações com o pecado. Está grávida do mal. Por isso dá à luz a mentira. Estão vendo aquele homem cavando dia após dia? Escavando e depois cobrindo armadilha no trecho mais solitário da estrada? Voltem lá e olhem de novo. Vocês o verão de ponta cabeça, com as pernas balançando no ar. É isto que sempre acontece. A maldade se volta contra o mal. A violência retorna para o violento. Dou graças a Deus, que faz tudo corretamente. Canto a fama do Eterno, que se eleva até o céu. Salmo 8 Eterno, majestoso Senhor, teu nome é famoso em toda a terra. Crianças de peito murmuram refrões a teu respeito. Crianças de colo cantam canções em voz alta, abafando a fala dos inimigos e silenciando a conversa fiada dos ateus. Quando contemplo os teus céus, escuros e imensos, tua joia celeste feita à mão, lua e estrelas encrustadas no devido lugar, olho para mim e me pergunto, por que te importas conosco? Por que olhas uma segunda vez para nós? Ainda assim, por pouco deixamos de ser deuses, esplendorosos como a luz matinal do Éden. Tu nos encarregaste de cuidar do mundo feito por tuas mãos. Repetiste para nós a incumbência do Gênesis. Fizeste nos senhores das ovelhas e do gado, até mesmo dos animais selvagens, dos pássaros nos ares, dos peixes nas águas, das baleias cantando nas profundezas do oceano. Ó Eterno, majestoso Senhor, teu nome ecoa por todo o mundo. Salmo 9 Sou grato a ti, ó Eterno, de coração. Registro em livros as tuas maravilhas. De tão alegre assovio, dou risada e pulo bem alto para cantar teus louvores, ó Altíssimo. No dia em que meus inimigos viraram as costas e fugiram, eles tropeçaram em ti e caíram com a cara no chão. Assumiste o comando e puseste as coisas em ordem. Quando precisei de ti, lá estavas cuidando de tudo. Tu denuncias as nações ímpias e expulsas do jogo os jogadores desleais. O nome deles é arriscado da súmula. Os inimigos desaparecem pelas beiradas. A reputação deles é abalada. Seu nome é apagado da galeria da fama. O Eterno controla o meio de campo. Ele vê e põe ordem na bagunça do mundo. Ele decide o que é certo para nós, homens deste mundo, e dá aos humanos o que eles merecem. O Eterno é um abrigo para os abatidos, um santuário nos tempos difíceis. No momento em que você chega, encontra descanso. Você nunca se arrepende de ter batido nessa porta. Cantem ao Eterno as canções de Sião, sua morada. Contem suas histórias a todos que encontrarem. como Ele vai ao encalço dos assassinos e ainda mantém os olhos atentos a nós, registrando cada gemido nosso. Tem paciência comigo, ó Eterno. Tenho sido jogado para cá e para lá por muito tempo. Certa vez, trouxeste-me de volta das portas da morte. Escreverei meu livro de louvores. Na praça principal da cidade, convocarei uma manifestação. Serei o mestre da cantoria e encheremos o ar com canções de salvação. As nações ímpias caíram nas armadilhas que elas mesmas prepararam. Seus pés estão enroscados nas redes que elas mesmas estenderam. Elas não têm desculpa. O modo de agir de Deus é bem conhecido. As engenhocas montadas pelos perversos acabaram machucando suas próprias mãos. Os perversos compraram passagem de ida para o além. O pobre já não ficará anônimo. Já não haverá humilhação para o humilde. Levanta-te, ó Eterno. Ainda não te cansaste deste show de relevância deles? Vem logo e desmascara suas ambições descabidas. Ó Eterno, sacode-os como o pó. Mostra a eles como são tolos. Salmo 10 Ó Eterno, estás me evitando? Onde estás quando preciso de ti? Os perversos, cheios de ideias malucas, perseguem o pobre. Faz com que tropecem, que fiquem enredados em suas próprias maquinações. Os perversos não param de falar. Os picaretas bafejam tolices. Os perversos esnobam o Eterno, empinam o nariz. Suas pichações estão rabiscadas nos muros. Pegue-nos se puder. Deus está morto. Eles não ligam para o que os outros pensam. E se alguém atravessar o caminho deles, será empurrado. Eles, assim pensam, sabem viver a vida. Tudo vai dar certo. Este é o nosso ano de sorte. Eles têm a boca cheia de mandingas, cospem veneno de cobra. Eles se escondem atrás de pessoas comuns e depois atacam suas vítimas. Eles escolhem os desafortunados e espreitam como um caçador camuflado. Quando o pobre coitado chega perto, eles o apunhalam pelas costas. O infeliz é surrado até cair, abandonado em estado de miséria. Ele pensa, Deus me desamparou e não liga para a minha situação. Oh, Eterno, é hora de te levantares, de começares a agir. Os desafortunados pensam que foram abandonados por ti. Perguntam-se por que o perverso caçoa de Deus e ainda se safa? Por que o perverso está tão seguro de que nunca terá de prestar contas? Mas tu estás à par de tudo isso, do desrespeito, do abuso. Mas eu creio que os desafortunados um dia serão socorridos por ti. Tu não os decepcionarás. Os órfãos não serão órfãos para sempre. Quebra o braço direito dos perversos. Quebra o braço esquerdo do homem mau. Procura e destrói todos os indícios de crime. A graça e a ordem do Eterno vencem. A impiedade perde. A vítima reage. O coração dos desesperados começa a bater forte à medida que verifica sua respiração. Os órfãos ganham paz. Os sem teto ganham um lar. O reinado do terror acabou. O governo dos chefes de quadrilha chegou ao fim. Salmo 11 Para salvar a pele, já saí correndo diretamente para os braços do Eterno. Por que então eu deveria atendê-los quando vocês dizem Corra para as montanhas! Os arcos da maldade estão empunhados. Flechas perversas estão apontadas ao abrigo da escuridão contra todos os corações abertos a Deus. O país virou um caos. Gente honesta não tem nenhuma chance. Mas o Eterno não se mudou para as montanhas. Seu endereço santo permanece o mesmo. Ele está no comando, como sempre. Seus olhos a tudo observam. Suas pálpebras não piscam ao examinar os rebeldes descendentes de Adão por dentro e por fora, sem perder um detalhe. Ele testa tanto os bons quanto os maus. E se alguém trapaceia, ele fica irado. Se for reprovado, você está perdido. Perdido debaixo de uma chuva de pedras incandescentes, bebendo num cantil que só contém o ar quente do deserto. O negócio de Deus é consertar as coisas. Seu prazer é endireitar linhas tortas. É nos endireitar. E uma vez em pé, poderemos olhar para ele. Olho no olho. Salmo 12 Rápido, ó Eterno. Preciso da tua ajuda. A última pessoa decente acaba de cair. Todos os amigos de confiança se foram. Todos se esmeram em mentir. As mentiras deslizam de seus lábios escorregadios. Falam com língua de serpente. Corta os lábios deles. Arranca aquelas línguas arrogantes. Cansei de ouvir. Podemos convencer qualquer um de qualquer coisa. Nossos lábios controlam o mundo. Nos barracos dos pobres. Nas ruas escuras. Onde gemem os desabrigados. Deus diz. Basta. Estou a caminho para curar a dor no coração dos abatidos. As palavras de Deus são puras. Pura prata, refinada sete vezes no seu forno de palavras. São puras na terra e no céu. Ó Eterno. Salva-nos das mentiras deles. Dos perversos que nos espreitam com mentiras. Dos perversos que colecionam honrarias por suas maravilhosas mentiras. Salmo 13 Por muito tempo, ó Eterno. Tu me ignoraste por muito tempo. Por muito tempo eu só conseguia ver tua nuca. Por muito tempo carreguei esse enorme fardo de problemas. Vivia com o estômago doendo. Por muito tempo, meus arrogantes inimigos me olhavam do alto de sua soberba. Dá uma boa olhada em mim, ó Eterno, meu Deus. Quero olhar a vida de frente. Para que nenhum inimigo tire vantagem de mim. Ou dê risada quando eu cair de cara no chão. Eu me atirei em teus braços. E celebro o teu resgate. Canto com todas as minhas forças. Depois de tantas orações respondidas. Salmo 14 Com azedume dizem os soberbos. Deus já era. Suas palavras são gás venenoso, que contaminam o ar. Eles envenenam rios e céus. Espinhos é o que produzem para vender. Do céu, o Eterno põe a cabeça para fora e olha em redor. Procura alguém que não seja tolo. Um único homem que deposite sua esperança em Deus. Uma única mulher disposta a seguir a Deus. Mas ele volta de mãos vazias. Não encontrou ninguém. Desorientadas, sem ter quem as pastoreie, as ovelhas se revezam no papel de pastor. Noventa e nove delas seguem sua companheira. Será que esses impostores não sabem o que os aguarda? Será que não percebem que não poderão se safar sem castigo? Eles tratam o povo como uma refeição rápida e os estressados não têm nem tempo de orar. A noite de pesadelos está vindo sobre eles, pois Deus se põe do lado das vítimas. Você acha que pode interferir nos sonhos dos pobres? Não, você não pode, porque Deus torna os sonhos deles realidade. Existe alguém aqui que possa salvar Israel? Sim, Deus está aqui. O Eterno transforma a vida. Jacó, restaurado, pulará de alegria. Israel, restaurado, cantará e exultará. Salmo 15 Oh, Eterno, quem é convidado para jantar na tua casa? O que fazer para entrar nessa lista? Ande direito. Faça o que é certo. Fale a verdade. Não machuque seu amigo. Não acuse o próximo. Menospreze o desprezível. Mantenha sua palavra, mesmo quando tiver prejuízo. Viva de maneira honesta. Jamais aceite propina. Você nunca entrará na lista negra se viver dessa maneira. Salmo 16 Guarda-me, ó Deus. Corri ao teu encontro para salvar a pele. Digo ao Eterno Seu meu Senhor Sem ti nada faz sentido. Todos esses cujas vidas são de Deus são meus amigos do peito. Não pensem apenas em comprar um Deus. Não há deuses em oferta. Juro que jamais mencionarei os nomes divinos como marcas de grife. Tu foste minha primeira e única escolha, ó Eterno. E agora descubro que sou tua escolha. Puseste-me numa casa com jardim. Depois me fizeste teu herdeiro. O sábio conselho que o Eterno dá quando estou acordado recebe confirmação do meu coração quando adormeço. Noite e dia, portanto, ficarei com o Eterno. Tenho uma coisa boa em meu poder e não vou deixá-la escapar. Estou feliz por dentro e por fora, firmemente formado. Cancelaste minha passagem para o além. Esse não é o meu destino. Agora puseste meus pés na vereda da vida. Estou completamente iluminado pelo brilho do teu rosto. Desde que me seguraste pela mão, estou no caminho certo. Salmo 17 Ó Eterno, ouve enquanto apresento a minha causa a mais honesta oração que já ouviste. Mostra ao mundo que sou inocente. Em teu coração sabes que sou. Examina-me por dentro e por fora. Faz-me uma visita surpresa no meio da noite e verás que sou aquilo que digo ser. Minhas palavras não mentem. Não estou tentando impor meu jeito do jeito que o mundo faz. Estou tentando seguir teu jeito. O jeito da tua palavra. Estou seguindo tuas pegadas. Um passo de cada vez. E não desisto. Chamo por ti, ó Deus. Porque tenho certeza de resposta. Então, responde-me. Ouve com atenção. Grafita os muros com a tua graça. Acolhe teus filhos apavorados que fogem dos valentões da vizinhança e correm para ti. Mantém teu olhar sobre mim. Esconde-me debaixo das tuas asas aconchegantes, dos perversos que querem me pegar, dos inimigos mortais que se aproximam. O coração deles é duro como pedra e o bafo quente como vapor. Estão atrás de mim, quase me tocando os calcanhares, determinados a me derrubar, leões dispostos a me despedaçar, leões fortes a espreita para o bote. Levanta-te, ó Eterno. Pega os desprevenidos e arrasa com eles. Usa tua espada. Livra-me de suas garras. Usa tuas mãos e esgana-os. Essa gente que não consegue pensar além do hoje. Gostaria de vê-los com a barriga inchada de fome. Do capim que semearam, colheram e assaram para fazer pão. Que haja porção dobrada para os filhos e cascas para os bebês roerem. E quanto a mim, planejo contemplar-te olho no olho. Quando eu me levantar, eu te verei por inteiro e viverei o céu na terra. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!